Fala aí, galera. Rito aqui na área. E hoje, mano, pra vocês aqui uma gameplay um pouco diferente do Star Citizen. Tô testando umas naves aqui, que eu encontrei. E, mano, encontrei esse modo Battle Royale. Não faço ideia do que seja, de como ele funcione. A gente vai entrar aqui na treta, mano. Ah, o cara veio bater de frente comigo. WTF? Ele veio literalmente bater de frente comigo. É outro player isso aqui. Ah, não é... não é... não é... não é bot. Ele tá tentando mesmo. Ah, Force Blood. Eu foguei a minha nave toda, mas é isso aí. Ó. Não vou brincar, não. E agora, sal, víssel. Toma, hein. Tem dois agora. WTF? Tinha dois, cara, mano. Não vou ficar brincando com o maluco, né? Já quebrou-me uma asa minha. Aonde? Só vou travar o míssil nele pra ele achar que eu vou mandar o míssil. Esse cara deve estar pendendo a jogar, mano. Não é possível. Não é possível. o que é de minha reta da mãe ele me matou batendo em mim mas é só que tá fazendo mesmo ai 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 esse é outro cara mano, Turner Creel, antes era outro nome o cara é, são dois, a viu, quantos missos ainda tem dois eu vou chegar travando um misso na criança ai, esse aqui já tá mais ligado não bate o ralho na verdade é mais um free for all, porque tá eu e outros dois caras aqui tretando basicamente é isso ficar ligado não da pra ficar muito tempo tomando, não posso dizer parado, porque se não vem um outro cara por fora e aí se dá bem na rebaba já quebrado minha arma batindo o cara nossa mano, tá fora parecendo mais um carrinho de bate bate isso aqui, nossa perdi as duas águas, agora fudeu não, não para assim na minha frente, o maldito sabe que minhas armas estão sobrecarregando, tá vendo? tá vendo o overhit bati no cara, matei bati no cara, matei nossa, ele me matou acho que ele me matou e eu matei não, foi o outro cara que veio acho que tem um limite de ponta, agora o cara tá ganhando não vai ficar brincando não, então pera aí já travar e já mandar um nesse cara basta ele mata mais uma menino ta afiado já nevou minha asa o cara joga bem, esse joga bem o outro joga não, mas esse joga bem na vizinha dele bolada asamble, ativado asamble 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 o que a gente tem que ser que o mais a gente tem que ser Mano, o cara veio no Drift ali, espacial, mano. Como é que esse cara faz isso? Tem que aprender, tem que aprender. O cara joga bem, mano. É assim que é bom jogar, com os cara que joga bem, tá ligado? Que aí tu aprende. Se fode, mas aprende. Tem que travar nele, mano. Olha só, os grifos que o cara dá. Não morreu, hein. Me deu uma porrada, mas não morreu. Isso aí tá me rodelando de novo aqui. Tem um esquema de jogar com manche, mano, de avião de verdade, tá ligado? Pelos movimentos que esse cara tá fazendo, muito provavelmente ele tá usando o manche. Mas isso é bom pra treinar, mano. Pra quando tiver as tretas no espaço mesmo, lá nas... No modo online, tá ligado? Pra você encontrar um cara desse. Tem que tá treinado, mano. Eu não tenho um míssel. Isso aqui é munição de arma, não é de míssel, tá? Quando você mata o cara, ele dropa geralmente uns itens aqui assim. Você pode pegar pra recuperar, pra encher sua arma e tal. Só que pelo visto ele não tá dropando o míssel. Mano. Consegui brecar. Fora que tá eu e o outro brother aqui contra esse cara só, praticamente. Juntou nós dois. A gente nem se ataca mais. Olha só como é que ele tá. Só na lateral. Eu não tô nem atacando outro cara mais, tô atacando só isso aqui. Agora o cara tá me atirando. Tem que sair fora daqui por um instante. Qual é, irmão? Tá vendo? Vacilou. Podia ter. Parece que agora o outro tá vindo aqui também. O cara é bom. O cara é muito bom. Já tem oito minutos de partida. Fica a par dele de conseguir fazer os pontos antes dos oito minutos acabar, pelo visto. Tá vendo? Aegis combat. Aegis ativosado. Systemes green. Matou o cara. Quer vai vir de frente? Fora que é isso, ele tem o canhão, mano, o canhão dele tá me arregaçando, mano. Arregaçando é a palavra, tira do canhão dele, né, irmão? Tá foda de acompanhar ele, agora eu tô meio do outro também, tira pra caramba, ele fica só me circulando esse safarada lá. Aigis Combat Assist, activated. Systems Green. Batemos de frente, vamos ver se ele morreu, não é porra nenhuma. Mano, deve ter algum botão pra fazer essas manobras evasivas que esse cara tá fazendo, mano, não é possível. Ele já arrebentou meu escudo. Meu chude tem que carregar, meu chude tá muito louco. Mão! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A arma está sobrecarregando de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos perder, mas vamos perder com dignidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.